Música A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Orufino informa que estão abertas as inscrições para o concurso vestibular 97 para os cursos de pedagogia, letras e estudos sociais com habilitação e geografia. As provas serão realizadas nos dias 23 e 24 de janeiro. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Orufino, uma tradição no ensino superior da região. Boa noite, está começando mais uma edição do Jornal da Cidade. Acidente próximo a São José do Mato Dentro deixa uma vítima fatal. Rodovia que liga Orufina-Jacutinga em péssimas condições de tráfego. Estas e outras notícias daqui a pouco na edição de hoje. Música A TV Cultura que durante o ano de 96 levou até vocês telespectadores, a informação, as notícias e os acontecimentos de nossa cidade, sensibilizada, agradece a todos a acolhida neste seu primeiro ano de vida. Fica também o nosso compromisso de procurar fazer sempre o melhor. Na oportunidade, deseja a todos um Feliz Natal e um ano novo repleto de realizações. Neste domingo, dia 28, acontece a final da motocross no pesqueiro Menino da Porteira a partir da 1h da tarde. Acidente grave no final da tarde da última terça-feira, véspera de Natal, deixa uma vítima fatal. O acidente ocorreu por volta das 5h30 da tarde de terça-feira, dia 24, véspera de Natal, quando o veículo Gol GTS Placa BGE 9099 da cidade de Campinas, estado de São Paulo, trafegava na estrada vicinal que liga a rodovia MG 290, na altura do bairro Escolinha, a São José do Mato Dentro, capotou. O veículo trafegava com 4 ocupantes, Ana Raquel Fabiana de Cairo, de 18 anos, que conduzia o veículo, Daniela Regiane Fonseca, de 20 anos, Talita Fonseca Abrucês, de 1 ano e 8 meses, e Mariana de Cairo Abrucês, de apenas 8 meses de idade. No acidente, as três primeiras vítimas tiveram ferimentos leves e foram socorridas por populares, sendo levadas para o hospital da cidade de Jacutinga, onde ficaram internadas em observação. Já Mariana, de 8 meses, que ficou presa às ferragens do carro, foi socorrida pelos policiais militares e encaminhada à Santa Casa de Orofino, vindo a falecer ao dar entrada. A ocorrência foi atendida pelo Sargento Paulo, Cabo Ronaldo e Cabo Xavier. A polícia técnica de Pouso Alegre foi acionada e o perito Faria compareceu ao local. Lá, o correio foi o seguinte, nós havíamos recebido um telefonema lá de São José do Mato Dentro, em que havia ocorrido um acidente nessa estrada vicinal que liga até São José do Mato Dentro, ali que entra pela Escolinha. Imediatamente deslocamos até o local e tivemos informação também que havia uma vítima fatal. Acionamos a ambulância e deslocamos para lá. Chegando no local, na ida nossa, inclusive nós, quando estávamos chegando no local, deparamos com uma Brasília, uma Brasília amarela, que estava socorrendo os familiares que estavam no carro. Então nós deslocamos lá para o local, disse que tinha uma vítima e vamos deslocar até o local para ver o que está acontecendo. Chegando no local, deparamos com uma criança de aproximadamente 10 meses de idade, em que estava no braço de uma das moradoras lá do bairro, e notamos também que a criança tinha um pouco de pulsação. E com a nossa chegada, a ambulância já logo chegou atrás, já deslocamos com a criança até o hospital. Inclusive eu participei do socorro à criança. Ao dar entrada no hospital, já logo pôde-se notar, conversando com o médico, que havia a criança falecido. Inclusive, pelo que eu pude conversar com o médico, o doutor André Baganha, ele me falou que a criança parece que havia quebrado a coluna cervical, o braço da menina também foi praticamente o osso, só ficou o osso do braço esquerdo da criancinha. E deixamos a criança no local e depois retornamos novamente. A informação que eu tenho para dar é o seguinte, que quem estava conduzindo o carro é a senhora Raquel, inclusive de 18 anos. Ela é inabilitada e a mãe da criança que estava junto com mais uma outra criança. Só que eles, porém, não sofreram ferimentos graves, sim ferimentos leves. Continua a promoção da TV Cultura e Padaria São Francisco para ganhar um panetone. Para ganhar é só ligar amanhã a partir das 9 horas da manhã e responder qual o nome do novo panetone fabricado na Padaria São Francisco. O telefone é esse que aparece no seu vídeo, 441-2478. E o ganhador de quarta-feira foi Marcelo Henrique Costa de Lima, de 4 anos, que ligou pontualmente às 9 horas da manhã. Marcelo esteve em nossos estúdios e levou o vale-brinde. E a ganhadora de hoje é Bruna, de 12 anos. Bruna Moreira César esteve em nossos estúdios e levou o vale-brinde. Rodovia MG290, que liga Ouro Fino a Jacutinga e ao Estado de São Paulo, a cada dia que passa fica impossível de trafegar, numa total falta de respeito aos usuários, que paga e caro o Imposto sobre Veículos Automotivos, ou IPVA. Bem, nós estamos aqui na rodovia que liga Ouro Fino a Jacutinga. O assunto não é novo. O problema é os buracos que existem nas pistas. Como vocês estão vendo aí, está uma vergonha, uma verdadeira falta de respeito para o usuário. Nós estamos aí à véspera de pagar o imposto de carro, o IPTU, o IPVA, e, no entanto, nós temos que conviver com uma estrada toda esburaqueada. O assunto, como eu já disse, não é novo. É mais para você que tem parentes, familiares, que virão passar o Réveillon aqui em Ouro Fino. Dê o toque, liga para eles, só para tomar cuidado, para não ter o dissabor de ter seus carros avariados aí nessas buraqueiras que tem na pista. Nesse final de semana, nesse feriado de Natal, a informação que tivemos é que foram mais de 50 carros que tiveram pneus cortados, rodas tortas, suspensão quebrada, enfim. O feriado que seria só alegria, causou muito aborrecimento ao pessoal que teve seus carros quebrados aqui, em função dessa buraqueira que tem nessa esclada de Jacutinga, Ouro Fino. O senhor vem vindo de onde? Pozo Alegre. O senhor vai indo para onde? É, Paulínio. Paulínio. O senhor passa constantemente nessa estrada? Passo. E como é que estão as condições da estrada? Está ruim, viu? É. É muito precário, mesmo. O senhor conhece outras estradas, outras estradas aqui na região? Então, tem piores do que essa ou essa aqui é a campeã? Não, tem bastante. Tem bastante ruim. Mas como essa aqui? É, essa aqui está muito ruim mesmo. Muito ruim. O senhor tem já algum problema de quebrou caminhão, pneu, quebrou eixo, em função dos buracos? Não, por enquanto não, porque a gente anda com cuidado, né? Mas não tem como andar. Você usa sua estrada aqui normalmente? Normalmente. Direto a gente usa aqui, todo dia de manhã, tarde. E andar com o carro aqui é péssimo. Tem condições. Você vai todo dia para... Você trabalha onde? Lá no Poço Canelão. Você usa todo dia, pelo menos duas vezes, para ir e para voltar, né? Duas vezes por dia. E de volta. E ela está totalmente assim nesse estado ou só aqui que está ruim? Não, totalmente. Daqui até no Poço está péssimo. Você que trabalha no Poço, o pessoal reclama muito da estrada aqui? Demais. E eles estão dizendo que essa estrada aqui está em piores condições ou tem pior que essa por aí? Tem muitos freguês que pararam lá e dizem que a estrada, o único trecho que está ruim é essa aqui. É, né? Que não tem... E carro quebrado, Zé Roberto, você tem visto muito aí por causa dos buracos? Carro quebrado? Tem bastante. Caminhão, carro... Pneu que quer. A roda que amassa, a porta, caminhão que perde o eixo traseiro, né? Pode ser. Você sabe que agora em janeiro o governo vai dar uma mordida em quem tem carro, né? É o tal do IPVA, né? Você não acha que dá para sobrar um pouquinho de grama para tampar os buracos aí? Ah, já está sobrando demais. Não sei onde que ele leva o dinheiro, né? E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Nossa reportagem procurou contatar com o engenheiro regional do Departamento de Estrada e Rodagens DR, Dr. Sebastião Elias de Oliveira, mas não foi possível encontrá-lo. Dia 28, sábado, reveião antecipado na Montahari Danceteria a partir das 11 horas da noite. Fábio Magrão é mais um craque do futebol ourofinense que está brilhando no cenário brasileiro, mantendo a tradição de nossa cidade, celeiro de grandes craques do futebol desde Pipi. Foi aqui no estádio municipal Capitão Armando que Fábio começou a treinar o seu futebol. Tendo como professor o Max, que treina a garotada da escola de futebol Bola na Rede, que lhe ensinou as primeiras técnicas do futebol. Apesar da falta de maior apoio, Fábio Magrão não desistiu. Levou em frente o seu ideal com determinação, garra e pensamento positivo e dessa maneira chegou ao futebol profissional. A gente trabalhou com ele e a gente teve até dois pontos com ele, um bom e um ruim. No começo ele foi um pouquinho meio indisciplinado, mas com muita conversa, a gente conversando muito com ele, explicando para ele como que era o futebol, sem a disciplina ele não conseguiria chegar a um objetivo nenhum, ele começou a ouvir a gente, começou a fazer o que era certo e o Fábio deu no que era hoje, que está hoje aí no Framengo do Rio, mas de boa vontade. E você percebeu que ele tinha essa vocação para o futebol profissional? Olha, a gente quando trabalha com os meninos, a gente sempre vê um que tem um destaque a mais, né? E o Fábio tinha uma vantagem, ele sabia bater com as duas pernas, sabia fazer muito bem o cabeceio, então a gente olhava ele com mais carinho. Mas, como no tempo de criança, a gente não espera muito porque ele está começando, depois a gente não sabe se ele vai dar aquela sequência, mas, como eu queria acrescentar um pouquinho mais aqui, ele, pela boa vontade que ele teve, né? Saiu de Orofino para morar em Varginha, quando ele conseguiu chegar no Framengo do Rio. É porque em Orofino, infelizmente, a gente tem pouco apoio, poucos recursos para poder bancar os meninos, bancar um garoto que tem condições e se a gente tivesse mais apoio, naquela época você deu para ter uma foda, depois você pode ver, a gente não tinha dinheiro nem para comprar um short, um calção para os meninos, então fica mais na boa vontade. Mas, infelizmente, o futebol não é isso. Além da boa vontade da gente, a gente tem que ter o apoio. Sem o apoio a gente não chega a algum lugar. E o Fábio teve, o que é o mais importante, ele teve a boa vontade, ele teve a ajuda do pai dele, da mãe dele, da família dele, senão ele não conseguiria chegar em lugar nenhum. Fábio, que reside atualmente na cidade de Varginha, veio com seus pais passar as festas de fim de ano na casa de seus avós, no Jardim Centenário, ou, como é mais conhecido, o bairro do BNH Novo. E, sem dúvida nenhuma, o Natal e passagem de ano para ele, está sendo muito feliz e cheio de muitas emoções. Com o carinho de sua família, não faltando também a presença de amigos que querem cumprimentá-lo, conversar e trocar uma ideia sobre futebol. Este é mais um ourofinense que certamente irá brilhar no futebol brasileiro. De ouro fino já saíram vários craques de futebol para o futebol profissional, como Flamarion, Pipi, Evair. E agora o caso de Fábio Magrão, que foi convidado para atuar no Clube Flamengo do Rio de Janeiro. Fábio, a partir de que idade você começou a se interessar pelo futebol? Desde quando, acho que foi desde quando eu nasci. Eu nasci, já gostava de futebol desde pequeno, já começava, mas que, essa aí era só brincar com os amigos. Mas depois começou a despertar, quando eu comecei a ficar mais velho, com o sonho de ser jogador profissional. As técnicas do futebol profissional, você aprendeu bem aqui na escola de futebol bola na rede? Deu para aprender bastante, porque apesar de não ter muito apoio, não ter totalmente o apoio assim, eram treinos duas vezes por semana e eu não tive um trabalho de base, igual vários garotos que estão em um clube grande teve. Mas o que eu aprendi até hoje, que o Max me ensinou, foi o primeiro professor. Agora, antes de você entrar para o Flamengo do Rio de Janeiro, você chegou a jogar em algum outro clube? Eu saí de Ouro Fino com 15 anos, fui morar em Varginha, só acompanhando meus pais, porque eles trabalhavam lá. Isso eu só estudava, depois meu pai conhece um rapaz lá de Três Corações, que era um diretor de um clube pequeno lá do interior, eu joguei cinco meses lá antes do Flamengo. E agora, como é que surgiu a oportunidade, como é que você achou o caminho para chegar até o Flamengo Futebol Clube do Rio de Janeiro? É, como a gente mora-se muito no interior, distante dessas capitais que tem um time grande, um time de porte grande, a gente tem que correr bastante atrás, porque é difícil a oportunidade de aparecer. E foi quando o Flamengo veio em São Lourenço fazer uma pré-temporada em 95, o meu tio conheceu um massagista, que veio como profissional, que era da equipe dos juniores. E ele começou só porque ele tinha um sobrinho que jogava futebol, gostava muito de futebol, era o sonho dele de ser jogador de futebol, para mim fazer um teste no Flamengo. Em março de 95 eu fui fazer um teste e passei, graças a Deus. Ô Fábio, você participou de algum jogo pelo Flamengo já? Já participei agora no Campeonato Brasileiro, o primeiro jogo à estreia no Campeonato Brasileiro, eu estava no banco, o Mancuso saiu, entrei no lugar dele, joguei 15 minutos, atuei bem, e era mais de uma responsabilidade, por causa que a hora que eu entrei, a gente estava ganhando, era com a responsabilidade de manter o resultado. E acabando de entrar foi um expulso e em seguida foi outro. E como é que é a emoção de estar lá no meio do campo e você ver a torcida, a arquibancada repleta de torcedores, como é que é essa alegria, como é que é essa emoção? É uma emoção muito grande, ainda mais num time que é o Flamengo, que é um time de massa no Brasil, que a responsabilidade é bastante, mas ao mesmo tempo é gostoso estar lá porque a gente se torna guerreiro grande com a camisa do Flamengo. Agora, desses jogos que você participou, qual que marcou mais a sua vida nesse início de carreira? Tem dois jogos que marcou bastante para mim, foi o jogo do final do Campeonato Carioca de Júnior, no final de julho, que a gente foi campeão estadual de juniores, em cima do Vasco. E o outro jogo foi Flamengo e Atlético, esse jogo que eu entrei no finalzinho, foi a primeira participação em campeonato oficial brasileiro. Agora você está segurando uma foto aqui, que você aparece ao lado do grande jogador Bebeto, conta para a gente a história dessa foto aí, pode mostrar aqui para os telespectadores, e você, enquanto você vai contando para a gente a história dessa foto aí. Então eu subi para o profissional dia 3 de agosto, e logo em seguida ia ter, na outra semana ia ter um jogo contra o Atlético Mineiro. E essa foto a gente já tinha ido para a concentração, tinha que fazer a foto do elenco que ia participar do brasileiro, e a gente aproveitou, fez as fotos lá com o Bebeto é meu ídolo, e eu aproveitei e tirei uma foto com ele, para me guardar de recordação. Qual foi o tipo de incentivo que o senhor deu a ele? A gente deu o maior apoio, né? Ia para o campo, assistia jogos, assim, levava ele junto com a gente, desde garotinho, né? Idade de dois anos, assim, já estava andando, gostava muito, já ia com a sua bolinha de plástico embaixo do braço, e sempre a gente dando apoio, incentivando, né? Era meio contra a vontade da mãe, né? Sempre as mães puxam um pouquinho do contrário, né? Ela ser evangélica, né? Queria sempre que ela estivesse para a igreja, tudo, mas às vezes ele ia com ela, outra hora não ia, ele ia com a gente para o campo, ficava aquela disputa, né? Mas eu ia sempre incentivando, e infelizmente ele foi seguindo, acompanhando, graças a Deus, ele não fuma, não bebe, seguiu bons exemplos, e a gente torce, torceu para ele chegar lá, e está chegando, graças a Deus, e vamos esperar que isso chegue mais, mais para frente ainda. E agora que ele recebeu esse convite, que já começou a jogar pelo Flamengo Futebol Clube do Rio de Janeiro, que ele está começando a se realizar no futebol profissional, como é que o senhor se sente? É uma grande emoção para a gente, para a família toda, fica tudo orgulhoso, né? Os parentes todos estão sabendo, já conhecem muitos amigos que a gente não conhece, hoje, a partir de hoje, deve ficar conhecendo ele pela TV, então a gente fica emocionado, e peço que todo mundo dê o apoio, que a gente apoia tudo, né? E espero que ele chegue mais até uma seleção brasileira, para a gente ficar mais alegre ainda, e a gente fica muito emocionado. Agora, para os pais cujos filhos têm aquela tendência, têm aquela vontade de jogar futebol, têm aquela vontade de se tornar também um jogador profissional, qual a mensagem? O senhor teria algo a dizer a esses pais? Ah, eu desejo a todos que sigam os bons exemplos, e essa garotada que fica assim, para a rua, bagunça, se mexendo, desde pequenininho, já querendo envolver com droga, que os pais incentivam, à beira do campo, já seja uma coisa bem útil, e seus filhos amanhã podem vir da alegria. Que as crianças e que os jovens sigam o exemplo do Fábio, né? E se tornarem aí um profissional do futebol. É o meu pensamento e todos, peço a Deus que ajude todos, que tiver boa vontade, que sigam em frente, que vai vencer como Deus vai vencer. Termina aqui mais uma edição do Jornal da Cidade. Uma boa noite a todos e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho